Chega dezembro e junto vem as confraternizações quase que todos os dias. As festas de fim de ano, Natal e Réveillon. Bom, e aí as mulheres, nós mulheres, né, não dispensamos uma escova, babyliss, maquiagem. E aí pensando nesse momento, o Vida Saudável convidou uma dermatologista para nos trazer dicas de como cuidar e manter o nosso cabelo e a nossa pele, assim, saudáveis, né. Então, mesmo com esses excessos de produtos, secador, a gente convidou a doutora Amanda Tauana, que já está aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, doutora Amanda, pela sua participação aqui no Vida Saudável. Eu que agradeço o convite, tá bom? E vai ser um prazer falar um pouco para essas mulheres que está todo mundo vaidoso, né. Passou todo mundo esperando ter essas confraternizações. Sem fazer uma maquiagem. Então, às vezes eu costumo falar com algumas amigas assim, tem uma festinha e todo mundo já vai fazer a maquiagem. Exatamente. Até porque como todo mundo ficou muito tempo confinado, criou muita cultura de filtro. Então, todo mundo acha que agora que tem que voltar, vai ter que voltar com a pele perfeita. Aí pode, uma boa maquiagem não precisa do filtro, né, do filtro no Instagram, né. Mas vamos lá. Então, assim, essa entrevista também é muito para mim, porque eu passo o dia inteiro com a pele maquiada. E aí a gente fica assim, gente, resseca a pele, os poros ficam fechados. O que a gente deve fazer para cuidar da nossa pele nesse momento onde a gente abusa da maquiagem? É o que a gente sempre fala para os pacientes. No dia a dia, a gente recomenda usar protetor solar com cor, para poder você já sair de casa com aquele efeito glow sem usar base, uma maquiagem mais pesada. Mas tratando de festa e nesse final de ano, que a gente acaba saindo à noite, acaba pesando um pouco a maquiagem. Não pode esquecer de tirar a maquiagem, porque a pele vai ficar ressecada. A gente tem que lembrar de tirar a maquiagem para não ter irritação nos olhos, fechar o poro. Então, sempre é adequado tirar a maquiagem com demaquilante indicado pelo dermatologista, fazer a limpeza com sabonete próprio para o seu rosto e não esquecer de hidratar muito essa sua pele. E aí, como que você pode tirar a maquiagem? Qual é o produto específico? Porque, assim, são várias opções, né? Qual é o melhor? O melhor que eu digo, qual é o melhor tipo de produto para você tirar a maquiagem? É o demaquilante, né? Então, a gente tem que... Aquele 3 em 1, tem um que é com óleo, tem outro que é sem óleo. Isso vai depender muito do seu tipo de pele. Então, a gente tem vários produtos, tem o clisióis, tem demaquilante bifásico, trifásico. Então, a gente tem que avaliar certinho. Cada pele? Cada pele. Até porque uma pele que não é tão oleosa, se a gente colocar um produto para a pele oleosa, ela pode ficar muito ressecada. Então, doutora, como que deve fazer? Primeiro, retira a maquiagem. Isso. Depois, lava o rosto ou não precisa lavar? Passa o demaquilante, tira todo o excesso de maquiagem, depois você lava com o seu sabonete próprio para o seu tipo de pele e da sua rotina de skincare. E deve hidratar a pele? Deve hidratar. É seguir a rotina. Então, é como se fosse mais um dia. Todo dia antes de dormir, você deve lavar, hidratar, passar um produto próprio para a sua idade, próprio para o seu rosto. E no dia de confraternização, a gente não pode esquecer. Mesmo que você tenha bebido, exagerado, esteja cansado, assim como a academia, a nossa pele é rotina. Então, a gente tem que manter esse hábito, independente das festas de final de ano. Bom, não sei se acontece com você, gente, mas, assim, não sei se acontece com você também, doutora, mas a gente, eu tiro a maquiagem. Aí, quando eu vou lavar, aí o rímel escorre, porque o rímel parece que era a prova d'água. Aí, eu tenho que retirar novamente, porque ele só vai sair quando eu lavo o rosto. Passa de novo, então? Acontece com todas as mulheres, é super frequente. Então, a gente fica aquele... Eu não sei se as pessoas estão se identificando com esse papo aqui de mulher. Todo mundo se identifica. Eu explico, quem nunca esqueceu de tirar a maquiagem, acordou aquele panda no dia seguinte, né? E que já tem a olheira, gente. E com o rímel até que... Eu mesma, quando era adolescente, já cometi esse erro inúmeras vezes. Então, a gente tem que sempre tentar tirar o máximo com o demaquilante, nem que pra isso seja necessário aplicar várias e várias vezes, pra poder a pele ficar bem limpa. Doutora, e o movimento, ele tem que ser de dentro pra fora ou de fora pra dentro? Geralmente, quando a gente fala de vetorização do rosto, a gente sempre tem que pensar em sustentar, em levantar. Então, a gente geralmente orienta nessa região dos olhos, de dentro pra fora. Então, aqui, levantar. E aqui também, subindo. Subindo. Mas não existe uma regra muito específica em relação a isso. O importante é não dormir maquiada. E o cabelo? Vamos lá pro cabelo agora. Vamos lá. Muita escova. Todo mundo viciado em chapinha e com aquela dúvida de, ah, tenho que intensificar os treinos pra poder não fazer feio na praia, sul todo dia, tem confraternização todo dia. Fica na dúvida. Será se pode lavar ou não o cabelo todo dia? E a resposta é que sim. Muita gente fica com essa dúvida. Pode lavar o cabelo todo dia? A resposta é sim. Seu cabelo for oleoso e ele precisar de lavagem todo dia, você deve lavar. Eu lavo quase que todo dia. Até porque couro cabeludo limpo é couro cabeludo saudável. Mas aí, lava todo dia. Aí seca todo dia também, né, doutora? Por isso que a gente tem que ver como é que a pessoa se adapta, como ela se sente confortável. Às vezes, alisar todo dia pra algumas pacientes é mais cômodo. Então a gente não consegue seguir uma risca. Então é importante você avaliar o que funciona pra você. Porque também usar todo dia a chapinha acaba causando muito dano pro fio. Mas aí, quem precisa usar o secador de cabelo todo dia? Tem que passar protetor no cabelo? Quais são as dicas? Essas dicas são fundamentais. Então se você usa secador, a gente tem algumas dicas. Por exemplo, acabou de lavar, o cabelo tá muito molhado. Você primeiro enxuga com a toalha pra não ficar tão pesado o excesso da água. Depois você afasta o secador um pouco pra fonte de calor não vir diretamente no couro cabeludo. E você faz com a escova só aquela parte de finalizar, não pra não ir tão forte no rosto. A pessoa pode colocar o secador muito perto do fio do cabelo? Não, a gente não recomenda isso. Até porque pode causar um dano muito forte à haste capilar. Calor excessivo. Então por isso que forma tanta ponta dupla, por isso que tem fratura. Então é super importante. E claro que antes de fazer a escova ou a prancha, a gente tem que aplicar um protetor térmico, né? E no mercado você sabe que existem inúmeros, por isso que é super importante você conhecer o seu tipo de cabelo, sua fibra capilar pra não ficar aquele cabelo pesado, ressecado, dependendo do tipo. E suplementos vitamínicos pra poder manter o cabelo mais forte nesse período? É indicado, doutora? Isso, os dermatologistas a gente sempre fala. Que o essencial é você ter uma dieta saudável, uma alimentação adequada pra você. Não é sair tomando nutracêutico a todo direito. A gente precisa identificar a queda de cabelo e assim estabelecer o que é mais adequado pro paciente. Então tomar, a gente nunca estimula a automedicação. Bom, excesso de maquiagem, a pessoa depois que passa esse período de final de ano pode fazer uma limpeza de pele? Deve ser indicado por conta desse excesso dos poros terem ficado fechados? Com certeza. A gente não fala que deve, porque eu acho que deve gera uma sensação de generalização. E a gente é muito melhor com a indicação do dermatologista, avaliar se tem muito poro, se tem cravo. Porque às vezes o paciente acha que precisa de uma limpeza de pele e não precisa. E quando que a pessoa precisa de uma limpeza de pele? Quando ele começa a ter muito comedão. Então precisa avaliar... E o que é isso? Comedão é o famoso cravo. Que é uma lesão que teoricamente a gente tem um comedão aberto. Cravo? Exatamente. Que é o cravo aberto, que a gente consegue ver aquele pontinho escuro no nariz. E tem um cravo fechadinho, que é aquele pontinho branco. Então é por isso que é super importante você procurar seu dermatologista, porque até o uso da skincare pode reduzir essa formação de comedões. Porque o micro comedão, que faz parte dessa geração da acne, ele não é nem visível. E aí quando a gente vai entupindo com a maquiagem, provocando esses danos na nossa pele, pode acabar desencadeando essa acne. Então é super importante você ter esses cuidados de forma rotineira, independentemente de ser final de ano. Então, muito obrigada, doutora Amanda, pelas dicas. Gente, eu adorei as dicas aí, porque maquiagem a gente acaba usando muito, né? Em final de ano, então... Todo mundo exagera, né? E no secador de cabelo também. E aí, vocês gostaram, gente, da doutora Amanda aqui trazendo essas dicas pra gente? Se vocês gostaram, já comenta aí no nosso Instagram, tá bom? Arroba Vida Saudável na CV. A gente tem muito conteúdo lá. E aí o conteúdo da doutora Amanda também vai estar lá. É isso. Muito obrigada pelo convite. Boas festas e Feliz Natal. Obrigada pra você também e toda a sua família. Obrigada, doutora.